O programa é mais reciclagem da Equatorial Piauí, que troca resíduos recicláveis por bônus na fatura de energia, está sendo expandido para uma nova modalidade aqui em Trezina. Agora será possível descarte e recebimento do desconto de forma automática. É isso mesmo, Rony Oliveira, quais os detalhes? Olha só, você já está com um aí, não é isso? Um novo recurso que está sendo adotado em vários pontos da nossa capital. Quais os detalhes? Oi Trez, bom dia mais uma vez. Exatamente esse projeto já chegou aqui desde 2020 e agora conta com mais essa novidade, que são os pontos de autoatendimento. Como você bem colocou, aqui atrás de mim já tem uma máquina que está sendo utilizada para isso, mas vamos entender um pouquinho como é que funciona, conversando com a Maís Oliveira, que é analista de eficiência energética da Equatorial Piauí. Bom dia, Maís, estamos ao vivo. A gente quer entender um pouquinho sobre esse projeto. O que de fato é essa nova modalidade da Equatorial? Bom dia, Rony. Bom dia a todos que nos assistem. Como você bem falou, o EMAs Reciclagem atua aqui já no Piauí desde 2020, com o objetivo da troca de resíduos por bônus na fatura de energia. Temos aqui as modalidades do posto fixo, itinerante e o grande gerador. E buscando ampliar mais o projeto, trazendo toda essa frente de tecnologia unida com sustentabilidade e a questão ambiental, trouxemos aqui para a região metropolitana essas retornamachines, que são o mobiliário urbano inteligente para a troca de resíduos pós-consumo, garantindo os mesmos benefícios que o projeto atualmente oferta. Bom, então a gente vai agora fazer uma breve simulação. A gente não está com resíduo aqui, mas dá para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona. Vamos aqui para a gente poder mostrar um pouquinho para o público. Vou colocar o microfone, você vai fazendo aí e a gente vai apresentando para o pessoal de casa. Pode ser? Perfeito. O maquinário é totalmente alto atendimento, ele é bem interativo. Então o cliente ele vem, toca na tela para poder iniciar. Quando ele chega, ele pode estar fazendo o aplicativo aqui pelo QR Code ou na residência na loja de aplicativo do celular dele. Clicando aqui na interação, recicla aqui. Quando ele se cadastra, ele tem essas duas opções. Com o cadastro ele pode receber os tricões, ou se o cliente porventura não tem cadastro, não deseja fazer o cadastro, mas ainda quer reciclar, ele pode doar tricões para instituições que estão cadastradas. No caso aqui, eu vou reciclar para a minha conta. Quando o cliente faz o cadastro, ele cria o nome de usuário. É o nome desse usuário que ele vai colocar aqui na tela. Assim que ele coloca o nome do usuário, a máquina reconhece. E aqui ele deposita o resíduo. O resíduo vai ser contabilizado e vai aparecer aqui na tela a quantitativa de pontos que esse cliente ganhou. E aí no aplicativo, ele vai poder verificar o seu saldo acumulado e trocar pelos benefícios, onde a gente tem o desconto na fatura de energia, temos a questão de recarga para celular, e também vouchers para aplicativo de delivery. Três, então essa nova modalidade, ela vem aí para facilitar esse trabalho e que as pessoas possam ter abatimento aí na fatura através dessa forma de reciclagem, que é o mais ideal. A gente segue por aqui, eu volto contigo. Ô Rony, que maravilha, você ensinou direitinho, viu? O público de casa, que maravilha. É mais um recurso e muito bem-vindo. Estamos falando de meio ambiente e sustentabilidade. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Olha que legal, gente, esse recurso. Bacana demais, né?